Estamos acompanhando aqui os primeiros movimentos do atacante James chegando no Galo A galera já está amontoando aqui porque o homem está bem disputado Aqui traz uma informação para você do Fala Galo, atacante James chegando hoje Vamos falar, torcida do Galo está ansiosa Feliz, família bem, dispostam ver comigo, feliz demais Agora está aqui na mão de Deus Que foi determinante para essa negociação, Davis Está tudo na mão de Deus Pronto para esse ano clássico? Torcedor vai saber, Davis A grande oportunidade depois do Palmeiras, Davis? A grande oportunidade na carreira depois do Palmeiras? Tu é muito feliz, cara Acho que todo jogador sonha em entrar no Atlético, mas está na mão de Deus Um recado para a torcida Um recado? É Um forte abraço para todo mundo, que Deus abençoe Ilumine muita saúde aí, muita paz Muitas coisas boas É isso aí Ele vem acompanhando aí para vocês A chegada de Davis Com a família E até cachorrinha E a torcida animada também E a torcida animada Ele vai morar o Tivara aqui Ele vai morar o Tivara aqui Ele é bravo, é bravo Como é que chama, Davis? Puff tá aqui, vem também Espanhol Ficou mal Ficou mal Olha essa recepção esperada Realmente A chegada de Davis A chegada de Davis Mas com o lado Pegamos Pegamos A chegada de Davis A chegada de Davis A chegada de Davis A chegada de Davis E aí Ele vai pegar A chegada de Davis